e aqui ó pessoal a angolinha saiu do ninho lá saiu do ninho veio comer veio se alimentar aqui no na casinha no terreiro aqui né quintal fui falar no quintal e ela saiu a gente vai aproveitar para ir lá no ninho dela agora e ver quantos ovos tem lá pessoal beleza já joguei o milho aqui ó ela comeu um pouquinho aqui comeu um pouquinho aqui com os gancinhos aqui ó os outros estão ali tranquilinho e já já saiu novamente olha lá onde elas estão lá olha elas estão lá a gente vai lá agora no ninho dela lá para ver quantos ovos tem lá beleza vão comigo pessoal olha só pessoal voltei aqui no ninho da angolinha voltei aqui no ninho da angolinha aqui para ver quantos ovos tem e ela saiu do ninho tá lá no terreiro acho que é aqui é aqui daí agora eu vou ali vou ver quantos ovos tem porque eu não sei não foi mexido com ela né aquela hora que a gente tá aqui e agora ela chegou lá pra comer nossa cara olha o tanto de ovo caramba tem muito ovos aí tem muito ovos aqui gente olha o tanto de ovo aqui ó deixa eu ver um dois um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quatorze só em volta doze quinto de seis e sete dez oito nove vinte de um vinte e um ovo gente 20 ovo contei aqui ó caramba agora não sei se eu mexo nesse ovo ou eu vou deixar assim acho eu não vou mexer porque se mexer aqui ó eu estava pensando de pegar um pra ver ver se está com o bichinho certinho como é que estava né fazer ovoscopia ali mas estou pensando de não não pegar por causa dos porcos né não achar nem dá o ninho dela onde ali aqui ó eu vou vir pra cá e ver o meio do mato que olha o ninho dela onde está lá aqui ó ó fez bem bem lá ó que da hora muito ovo gente da hora lá em casa lá no quintal de casa já tem já tem já tomando muito aqui ó eu acho que vou ter que colocar esses ovos na galinha só que não tem nenhuma galinha chocando agora no momento tem que esperar a galinha chocar e colocar na galinha estão bem próximo de sair já eu vou pegar um ali para fazer uma ovoscopia e ver como é que tá agora sim agora sim pessoal agora a gente finalizou o vídeo aqui mostrando quantos ovos tem aqui no ninho da angolinha ó pra vocês verem aonde que ela vem chocar aqui bem longe bem no meio do mato mesmo olha só o rancho tá tá lá assim ó tá tá lá embaixo lá não dá pra ver daqui o rancho ver o rancho tá lá embaixo ó e o bichinho veio chocar muito longe ó vamos voltar aqui pra vocês verem pra vocês terem uma idéia uma idéia de onde ela veio chocar tão longe de casa bem no meio do mato mesmo só mato aqui ó só um matagal só eu não sei como que os aeis achou esse ninho aqui agora cedo agora que tava vindo procurar com ele eu achei que a gente não ia conseguir achar não mas ele já sabia mais ou menos aonde o machinho tava ficando dele já veio no lugar certo já e deu certo olha vocês verem a distância aonde está o rancho lá onde está o nosso rancho lá traz essas árvores né e falar pra vocês aqui ó onde está o lago lá né e outro rancho dos dos animais dos apeiros tá ali ó olha lá acho que os porcos tá pro outro lado só pra vocês terem uma idéia da distância aqui mesmo que tão aqui tá o ninho dela eu vou pegar um ovo ali pessoal pra vender como que tá o bichinho ver se tá tudo bem tô pensando não sei se eu vou pegar ou não pego eu acho que eu não vou mexer não gente não vou mexer não porque senão ela pode abandonar o ninho não sei o que que eu faço eu tô pensando de viver ou o cachorro pode achar o porco alguma coisa então os leitãozinhos estão passando pro lado de cá e aí eles podem achar esse ninho ali e vai acabar perdendo a ninhada melhor então a gente conter né nossa emoção aqui e deixar né o bichinho naturalmente que eu fazendo ovoscopia ou não fazendo de qualquer forma eles vão tá tá se gerando lá né então não vou mexer não pessoal vou deixar o ovinhos ali no ninho se alguma galinha chocar lá a gente leva os ovos para lá e coloca na galinha para ele sair lá perto de de casa lá daí por enquanto eles vão ter que continuar ali senão ela pode abandonar o ninho e como deve estar bem próximo para sair já beleza galera então valeu valeu um abraço a todos se inscreva no canal pessoal não se esquece de se inscrever no canal né compartilha nossos vídeos com os amigos deixa aquele like aí ó o joinha não se esquece deixar o like beleza e e vamos vamos junto pessoal tem uma uma meta aí de 10 mil inscritos ainda nesse ano aí beleza valeu valeu um abraço a todos ó precisa aquela hora que eu tava gravando ó tava cheio de nuvem lá neblina lá em cima agora já saiu tudo ó acabou neblina lá beleza pessoal então até o próximo vídeo vamos lá para casa agora o barraco o rancho e aí